Jameis D Mãe, me esprega, 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 eu gostei do teu flor, você é demais Não vale a pena sem mentir, moça, você tem gás Tu tens um toque fenomenal, tu tens um toque fora do normal Mãe, você me mete a cegueira E quando você faz, meu corpo transpira E quando você faz, moça você me atira A menos que o solê, moça você que me botar A menos que o solê, você vai me matar Mas lá vem, me esfrega Não para mesmo, minha gana Não quer ser com a tua chama E pega mesmo, me esfrega Mãe, me esfrega, me esfrega, 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 me esfrega Mãe, me esfrega Canuca não complica, hoje é nosso dia Esse teu jeito bem maluco me leva à agonia Arraja um malandro, me bosta roça Quero sentir esse teu mambo, baby encosta Rebola, rebola, essa é tua cintura Teu gemido no ouvido me leva à loucura Como ser quatro pés, sou rei da colônia Canuca, vou te fatigar, pego nem escapas Amém, não consule, você é você quem me botar Amém, não consule, você vai me matar, moça Eu avisei, Canuca, você tá mesmo fogo Eu avisei, mas agora deixa eu aguentar, velho Já vem, me esfrega Não para mesmo, minha gana Não é que sigo a tua chama Eu avisei, mas agora deixa eu aguentar, velho Mãe, me esfrega Me esfrega, me esfrega Mãe, me esfrega Me esfrega, me esfrega, mãe Me esfrega, me esfrega Não me larga, não me larga Tu tens tudo o que eu preciso Tu tens tudo o que eu preciso, mãe Mano, vem me esfrega Não para mesmo me agarrar Não, bebe Me quer ser com a tua chama Eu vou é mesmo me esfrega Mãe, me esfrega, me esfrega, me esfrega Mãe, me esfrega, me esfrega, me esfrega Não para não Vem me esfrega, me mata Você tem grau, você tem fogo, você tem tudo Yeah Eu vou é mesmo me esfrega Eu vou é mesmo me esfrega